Eu já contei que eu adoro livros sobre viagens. Com eles eu me sinto em movimento, em trânsito. Sempre prestes a descobrir algo sobre as paisagens. Tanto externas, quanto internas. Meu nome é Lívia Piccolo e você tá no Livro Grã. O livro de hoje é uma deliciosa viagem. É o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da jovem autora brasileira Carol Ben-Simon. Cora e Júlia são as personagens do livro. As duas têm 20 e poucos anos e viram amigas depois de uma festa fantasia da faculdade. A relação das duas é ambígua desde o começo. Cora, uma garota da capital, de Porto Alegre, tem experiência com garotas. Júlia, do interior do Rio Grande do Sul, é mais insegura sobre os seus desejos sexuais e afetivos. As duas têm o plano de fazer uma viagem de carro pelas estradas do sul do país. Mas o plano é interrompido quando Júlia diz abruptamente que vai terminar a faculdade no Canadá. Júlia volta de Montreal e Cora de Paris, onde ela foi estudar moda. O que elas resolvem fazer? A tão sonhada viagem pelas estradas do sul. A narrativa, então, avança e recua pelo presente e passado. Cenas da estrada alternam-se com cenas da faculdade. Esse recurso deixa o romance ágil e é uma escolha super acertada da autora. Enquanto rodam pelo sul, Cora quer reconquistar Júlia. A atenção de Cora está mais no cabelo, na pele e nos detalhes de Júlia do que nas paisagens do sul. Entre outras coisas, Todos Nós Adorávamos Cowboys é um livro sobre amadurecimento e sobre escolhas. Em um mundo em que a juventude, aparentemente, tem muitas possibilidades de escolha, muitas músicas no iPad, muitas possibilidades de viagem, escolhas de carreira e de estudo. Nem sempre é fácil saber, de fato, o que se deseja. E ainda saber a quem e de que maneira amar. Para mim, a sutileza e o ritmo da autora fazem Todos Nós Adorávamos Cowboys uma leitura super prazerosa. O livro foi uma indicação da minha querida amiga Sofia Boito e eu quero dedicar o vídeo a ela. So, obrigada! E você, leu romance? Gosta de roadbooks? Se você leu ou não, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber e responder. Não esqueça de dar um joinha se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e siga a gente no Instagram, no Snapchat, no Facebook, a gente está por toda parte. Um beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho